Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é O inferno não prevalece E nada irá me impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Imutável é O inferno é Ó Ó Ó Ó Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos poderoso és Grandioso és Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos poderoso és Grandioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome Imu-teu-teu-teu-e